Trabalhadoras de Ribeirão Preto Gostaria de iniciar minha fala Cumprimentando toda a organização Deste comitê Toda a organização deste movimento E cumprimentar um abraço especial a todos nós Todos estamos de parabéns O número é excelente de trabalhadores Que comparecem a esse chamamento Se nós observarmos as falas anteriores Todas as falas se convergem Em que sentido? No sentido da organização e da união da classe trabalhadora Porque todos nós, todos os brasileiros Já tem conhecimento do que vai acontecer com essas reformas O nosso movimento ele iniciou baseado nas reformas Anteriormente foi a terceirização irrestrita No segundo momento a reforma das leis trabalhistas Que retiram direitos conquistados por décadas e décadas e décadas E depois de um terceiro momento nós temos a reforma da previdência Mas o que nós não podemos perder de vista hoje é justamente a ilegitimidade deste governo A ilegitimidade do Congresso Nacional em votar as reformas É isso que nós temos que passar à população Nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar o que está acontecendo Nós não podemos perder a oportunidade, pessoal Nós estivemos em Brasília, quem esteve conosco, cerca de 200 mil trabalhadores E fomos lá escorraçados de Brasília Quando mal chegamos lá no Planalto Começaram a jogar bombas Jogaram cavalaria em cima da classe trabalhadora O ato não tinha nem iniciado Pela primeira vez eu vi em Brasília Helicópteros jogando bombas de cima na classe trabalhadora Por que isso? Eles não tinham lógico interesse Em deixar com que a classe trabalhadora Se concentrasse naquele momento Vocês podem ter certeza Nós íamos invadir Brasília Nós íamos invadir o Congresso E nós não podemos perder isso de vista Se nós não fizermos isso Nós temos que radicalizar Nós temos que radicalizar, a princípio, as nossas ideias Radicalizando as ideias Com certeza nós vamos radicalizar os nossos atos Nós temos que aumentar o nível de indignação Nós não podemos ver de forma passiva O que está acontecendo no nosso país Nós que aqui estamos Já temos conhecimento de sobra Mas é a nossa função, pessoal Nós temos que falar de boca em boca Nós temos que dizer para toda a sociedade Começarmos por Sertãozinho Por Matão Por Ribeirão Preto Por Imitinga Que todos estão presentes aqui Para chegarmos até as capitais E chegarmos lá A capital federal Nós temos que nos organizar ainda mais Do que já estamos organizados Nós temos que ir à Brasília Com o único intuito É de luta É de empate É de enfrentamento físico Nós não temos mais como aceitar o que está acontecendo no nosso país Nós, como base da classe trabalhadora Eu represento uma entidade de classe do setor público E fazemos, podem ter certeza E fazemos muito mais dos grandes organizadores Nós temos enquanto trabalhador Enquanto a base Cobrar Exigir das centrais Exigir das confederações Exigir das associações Exigir dos sindicatos Uma postura Rápida Radical Porque não podemos deixar passar o momento, gente Este é o momento Nós Enquanto ser humano Nós que temos que traçar o nosso momento O momento é esse Um bando de ladrão Lá em Brasília E nós estamos apenas esperando O que? Até quando nós vamos aceitar isso? Sociedade Ribeirão-Pretana Vamos dar um não Vamos para a rua Não é nem greve É simplesmente parar tudo Temos que parar o nosso país É greve geral, sim E ela tem que ser voluntária Esta vontade Tem que ser do trabalhador Trabalhador não há necessidade Ele não é só trabalhador Ele é um ser humano Nós temos que pensar nesses políticos E aqui em Ribeirão temos vários Temos a empaleia Que é base de apoio Que fica articulando para o senhor Temer Ele vai fazer o que está fazendo Com os nossos direitos E nós não vamos nem dar uma coça nele, gente Não tire direito nosso Nós não podemos aceitar Mas há necessidade De ter a unicidade Do trabalhador Ter a união Da sociedade O Brasil é de todos O Brasil não é só meu Não é só da minha família Não é só de quem está aqui Ele é livre Lindo Maravilhoso Fiquem com Deus E vamos à vitória E a nossa resistência É o que vai comandar Essa nossa vitória Obrigado